Olha pessoal, estamos aqui para mais uma edição, essa é a quinta edição do Cavalgada dos Amigos aqui na Fazenda Madacaru, na organização do meu amigo Zé Tomé e Família Pessoal, estamos aqui nessa fazenda linda, aqui é um lugar bacana onde você vem tem espaço para o seu carro, espaço para o seu cavalo, espaço para você e mais tarde tem aquele piseiro massa, você tem que vir para aqui curtir e saber que aqui, esse lugar é um lugar aconchegante, lugar familiar onde você vai poder curtir mais uma edição do Cavalgada então acompanha aí, que você vai ver o melhor da Cavalgada do Tupanatinga estamos juntos misturados, um abraço a todos daqui dessa cidade do Tupanatinga principalmente dos sítios aqui vizinhos, valeu? água para os animais, mais animais ali aqui é show de bola essa fazenda aqui, é topada os vinhos estão cortando uma carninha ali, carne para o vaqueirão olha a galera aí, olha a galera aí chama e cuida, olha o boi lá carne é desse modelo aí, é de caixa d'água ali é caixa de carne aqui, olha apenas viu é boi, porco e o que mais? boi e porco boi e porco, né? aí para os convidados ainda tem uma galinhazinha, né? acaba não esquecendo, né? capão, capão gordo mais tarde é diferenciada já tomou uma pisada é segura vocês não estão entendendo não um abraço para o Vanderlei estamos preparando daqui a pouco, chega o carro de som a gente vai chegando, se organizando se acomodando da melhor forma possível família Valência marcando presença aqui já chegaram cedo chegaram logo cedo, né? isso aí já para começar, curtir a festa desde cedo curtir a festa cedo enquanto está frio é isso aí hoje o dia está bom valeu, um abraço, hein? meu amigo Zé Salvador acaba de chegar valeu vai chegar o Zé Salvador e toda a equipe Zé Salvador tudo bem? como é que você está? me forte beleza veio direto de onde? nós vem de Cacimba Nova lá de Pedra Cacimba Nova, perto de Pedra lá perto de São Pedro Cordeiro São Pedro Cordeiro e a cavalgada que dia, dia? a minha dia é sete de dezembro sete de dezembro é qual a edição? o número dela? é a quarta a quarta, quarta edição e vamos estar juntos lá junto e misturado ó, vai descendo os animais, tudo bem? vem com cinco animais, né? velho, cinco animais cinco animais ó o pezão, o pezão está ali atolado ali, meio que o cavalo ali ó, e vieram aí dentro, foi? espaço reservado é exclusivo, é Salvador? é, 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 espaço exclusivo, só para eles opa aí os homens é diferente bora Zé Tomé fala agora, fala agora fala aí, fala aí meu amigo Zé Tomé estamos pro cá, mas meu amigo Zé Salvador o velho da prata, totó e o pezão e o outro lá é o vaqueiro que corre dentro do manta é, é o Jário é o Jário é pegador de boi é, é pegador de boi valeu galera estamos jogando o cabecinha aí, ó olha o cabecinha bora a cabecinha, velho de gado bora, bora, bora cuida a galera chegando aí, ó vai, vai, a cabecinha chegando cabecinha, cabeção cabecinha, cabeção a turma do vamos ver pronto, preparado galera lá de Itaíba é, de Itaíba simbora tudo jóia? beleza acaba de chegar os meninos aí galera de Giral simbora ó a galera aí do Sítio Sapato município Tupanatinga município Tupanatinga aproveitar e mandar um abraço para Geraldo é, Geraldo manda um abraço para você aqui é Gabriel do Sampato tô mandando um abraço para você para a Madinha Marina para todos aí é isso aí é isso aí tamo junto misturado preto ó o preto, fala preto beleza ó aí Geraldo se liga Geraldo a galera aqui ó esquece de você não tamo chegando é não? é verdade tamo junto não para de chegar caminhão não é um atrás do outro vamos ver quem é esse aqui é os meninos do e aí jóia? de onde é o caminhão? cachoeirinha? galera cachoeirinha acaba de chegar aí é isso aí não para de chegar não vamos ver aqui de onde vem esse caminhão aqui é vamos ver vamos ver olha a galera de Buíque tá chegando aí Buíque Pernambuco bom nome de Buíque isso aí dia 27 de outubro segunda edição de cavalgada em Buíque Pernambuco e vocês não podem perder essa cavalgada massa onde vai chegar também coletora vaquerama e fazer com que as coisas aconteçam nessa grande edição de cavalgada olha mais um caminhão aí mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado vai chegando olha lá o amigo locutor aí topado acaba de chegar aí junto com a gente aí eita ali já tem força viu ali já tem força descarregável esse aqui já veio com quatro oito animais oito animais a mercedinha os cabos da cachoeira grande chegando equipe carraspando e o dia o dia o dia lá da cavalgada que dia que é dia 22 de setembro 22 de setembro a primeira cavalgada a segunda a segunda cavalgada da carraspando da carraspando cachoeira grande cachoeira grande Itaíba Itaíba é capuz dos pais ok chama convida a vaquerama na hora convida a vaquerama bora vaquerama dia 22 de setembro estamos na cachoeira grande parque Capão Luiz Paz é bem-vindo todos os amigos nossos estamos lá para receber de coração é uma família só todos os nossos amigos graças a Deus segunda edição da equipe carraspando aí cavalgada top diferente das iguais vamos embora olha a turma de gareões acaba de chegar abraço para Gustavo Teles Gustavo Teles quem está representando Gustavo Teles vamos aqui meu compadre Gustavo bora Gustavo e aqui a equipe pulo do gato marcando presença e Ton e Ton o Ton da égua a PRF pegou ele e eu avisei que se a PRF pegar depois que pega já era quer ficar direto preso deixa não deixa sair mais não já era se você tem algum amigo aí que fica preso direto em casa deixe seus comentários aí olha pessoal olha a carne aqui desse modelo enchendo derramando aqui tem na caixa tem ali na outra caixa e aqui não para não carne bovina junto com é esse porquinho aqui que mataram daquele modelo olha é carne até umas horas olha quem é um churrasqueiro boa churrasqueiro manda um abraço muito bem teu nome é? é Luiz Carlos Luiz Carlos esse aí todo ano ele está aqui um amigo Zé Tomé valeu olha quem acaba de chegar aí Neno Moita Badu Badu Moita Manari Pernambuco junto com Cabecinha é esse jeito aí primeira vez que você vem para essa cavalgada primeira vez o que você está achando só na chegada rapaz já está bem animado a estrutura é boa estrada boa estrada boa tem certeza que vai melhorar mais ainda bem Deus estamos cedo já chega ali que tem carne já se aproxei vamos comer carne né cabecinha olha aí espaço do forró espaço do forró Badu Moita os anos estão por cá Neno Moita festa de novembro lá viu a senhora cavalgada lá no mês de novembro lá com a turma do carro do Bacheiro mês de novembro é mês de novembro 30 de novembro 30 é uma festa lá viu é uma festa das maiores das cavalgadas de Pernambuco cabecinha aí a data da sua dia 3 de janeiro fica marcado já e pode botar no seu calendário aí também que nós estamos juntos lá dia 3 já estou convidado você é um dos participantes da gente lá muito bem obrigado cabecinha valeu quem está aqui a primeira vez que ele vem viu 30 de novembro é a primeira é a sexta edição sexta edição começa a partir das nove amanhã subiu nós temos lá seis bandas de forró os cavalos Bacheiro vai o cavalo Bacheiro e o cavalo Machado vamos tirar foto olha pessoal agora é hora do almoço olha aqui eles vão só abastecendo e a galera vai se servindo vamos embora olha a galera aí olha beleza aquele abraço galera de pita aí boa carne arroz carne e carne carne demais arrocha aí arrocha ou não olha a galera na fila aí pra almoçar olha aí ó é isso aí mais uma edição de cavalgada aqui aqui na fazenda Madacaru do Panatinga Pernambuco a galera tá almoçando hora a bola do almoço abraço pessoal lá lembrando pra todo mundo aqui mais uma vez bem-vindo na cavalgada do nosso amigo Zé Tomé pessoal que tá chegando agora forte abraço todo mundo bem-vindo mais uma edição de cavalgada tem bebida tem carne tem almoço vem almoçar vai arrochar e mais já tem um a Luizão Bondugado tá ali ó Luizão Bondugado junto com a sua equipe acabou de chegar é isso aí fazenda Madacaru é o palco aqui é diferente dos iguais olha com quem eu tô aqui Luizão Bondugado Luizão tudo bem? tá primeiro meu amigo Cício canal Beleza do Sertão tá bom tá bom demais e mais uma vez nós nos encontramos né rapaz mais uma edição de cavalgada mais uma edição é verdade realiza nesse canto se Deus quiser Luizão é cantor e também poeta faz uma poesia aqui pra fazenda Madacaru Luizão esse suco na Beleza do Sertão eu gosto tanto de tu canto verso improvisado canta eu e canto tu na quinta edição de cavalgada na fazenda Madacaru aí Luizão o Luizão ele faz também trabalho ele pega de boi canta também faz tuada ele pega de boi vaquejada e cavalgada desse jeito e o que chamar faz o que chamar faz é verdade é desenrolado viu parabéns mais uma vez prazer em rever você e bom trabalho pra nós prazer é todo meu Cício tamo junto valeu Luizão olha pessoal a equipe tá aqui pessoal da equipe Caracol equipe da Senhora Aparecida lembrando que dia 27 segunda edição de cavalgada lá em Boique organização Dona Josa o Neno e o Laércio galera aí top e eu mando um abraço pra todos vocês aí em Boique mando um abraço também pessoal de São Paulo meu amigo Elvis e toda a família aí da Dona Josa valeu? tamo junto misturado em Emanuel eles vim dar pro carro valeu vaqueiro chame Cúlia grande apoio aí de Estação Bebidas meu amigo César dando todo o suporte aqui nessa grande edição de cavalgada nosso amigo vamos beber do Garcinha pessoal Garcinha marcando presença nosso amigo também o pessoal o seu Zé Salvador também que tem a sua grande cavalgada agora também eu vou dizer o sexto de dezembro a data já tá na minha Luciano do Tecã com vida rapaziada todinha que vai para a cavalgada mas vai para a vargonhinha Luciano do Tecã e nada mal vem tudo tem pois essa galera boa não mora de fim que é o povo é do meu do moradão do morado vai levar pra lá também eeeeh meu amigo César beleza olha galera aí pessoal da equipe Luizu Bondugado Marcando presença nessa grande edição de cavalgada aqui na fazenda Mandacaru Luizu Bondugado toda a sua equipe junto aqui nessa grande edição de cavalgada na quinta edição tamo juntos botar ali botar ali esse jeito de coração viu vamos se aproximar aí nosso amigo Alexandre aqui é bom o pessoal do Bochotão o pessoal de toda a região marcando presença o pessoal de Viva ali o pessoal de pegado a pé de boi no mato e muito mais fulha agora rapaz o pessoal corta a máquina aqui ele pica eu lhe graça seu mamado e sabe a bola brinca a vida em pé que ele não brinca e nem corre em volão você lindo campeão herói da ramalhe era do alto e virou muito a sua coragem e pegou na somidade pela profissão o reto da menina já está morfado vai prover se no caminho do campeonato para a gente se acalme a vida de internação para a gente quando vai a vida de internação com o pacote falou que deu explicação eu gostava de razão não passei de mão já de grita na cabeça e serra atração eu morri o louco toda essa batejada brinca com o público e chora a piada o bateiro não se atrave no acalvorão o bateiro não se atrave no acalvorão e aí tá se diferenciando rapazão